Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Gushkin e hoje vamos falar sobre o quíntuplo da saúde, ou meta quíntupla. Para isso, convidamos o doutor Miguel Sendorov atual diretor médico do Sistema Einstein de Saúde. Doutor Miguel, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, Fernanda, e ao pessoal da organização. É uma oportunidade muito bacana a gente falar sobre sistemas relacionados à qualidade, segurança e ao futuro de saúde, especialmente no que diz respeito à parceria com o Instituto for Healthcare Group. Muito obrigado. Muito bom. Inicialmente, antes de descrever o que seria a meta quíntupla, doutor Miguel, o senhor poderia explicar como que significa essa parceria estratégica entre o Instituto for Healthcare Improvement e o Einstein? Sim, ótima pergunta, Fernanda. A gente começou a se aproximar do IHI já nos anos 2000, logo depois da acreditação do Einstein pela Joint Commission International. O Einstein foi o primeiro hospital fora dos Estados Unidos a obter essa acreditação. Então, nós já tínhamos, naquela época, pessoas que frequentavam os eventos do IHI. Houve um momento importante em 2005, quando o IHI, na sua campanha, 100 mil vidas para os hospitais americanos, o Einstein, como algumas outras instituições fora dos Estados Unidos, resolveu aderir a si mesmo, e nós assinamos o documento de adesão. E foi um crescendo, desde então, com mais e mais participações do Einstein, em cursos e fóruns do IHI. Até que, em 2013, nós resolvemos, então, quando o IHI tinha constituído uma diretoria específica para a América Latina, um departamento específico para a América Latina, nós resolvemos, então, iniciar essa parceria estratégica. Ela começou e continua, sim, até hoje, voltada para ações de melhoria dentro do Einstein, do sistema Einstein. Hoje, a gente chama de sistema Einstein de Saúde, não é até mais do que o hospital. Então, o que a gente poderia fazer para implementar as melhores práticas sugeridas pelo IHI dentro do nosso sistema? Como a gente poderia influenciar o Brasil, mais localmente aqui? E como a gente poderia influenciar também a América Latina, pensando num nível, então, um pouco mais global? Nesse sentido, nós, então, estabelecemos um plano que envolve capacitação de pessoas, envolve, especialmente quando a gente fala da parte interna, envolve, no âmbito do Brasil, as colaborativas e várias outras ações no sentido de melhorar a qualidade de segurança no Brasil. E, no âmbito da América Latina, eu acho que envolve principalmente o nosso fórum latino-americano de qualidade e segurança, Einstein IHI. É um charter, é uma sucursal do evento que tem o mesmo nome, que é feito nos Estados Unidos, o National Quality and Patient Safety Forum do IHI, que é feito também anualmente lá. Então, nesses três níveis de atuação, nós formamos pessoas, a gente formou o primeiro fellow da América Latina, que foi o doutor Capone, Antônio Capone Neto. Quando ele voltou do fellowship para o Brasil, em 2016, nós implementamos um plano de alta confiabilidade no sistema Einstein, acho que foi a primeira instituição na América Latina a desenvolver um plano com esse tipo de audácia, de reserrar os seus eventos adversos, graves e catastróficos dentro de algum tempo. Esse plano, logicamente, tem um número grande de ações que estão sendo conduzidas dentro do sistema desde então e sendo atualizadas, sem perder de vista a meta de tornar a instituição mais segura, zerando os eventos adversos, graves e catastróficos. De lá para cá, a gente já formou mais seis fellows, e formamos um número, que eu não vou saber te dizer agora, mas formamos um número grande de pessoas como especialistas de melhoria na ciência de melhoria do IHI. Então, essa parte de capacitação de pessoas, ela é, no fundo, ela é o alicerce fundamental para depois as pessoas que a gente vai formando, em ciência da melhoria e níveis diferentes de formação, chegando até o fellow, para que elas comecem a transformar o Einstein por dentro e depois a gente possa transformar cada vez mais o sistema de saúde no Brasil e influenciar a melhoria dos sistemas também na América Latina. Sim, resumidamente, é isso. Eu acho que é importante, depois, se a gente tiver um pouquinho de tempo, falar também do fórum, né? Eu acho que o fórum, especialmente neste ano, vai ser muito interessante nesse sentido. Com certeza. Muito interessante conhecer esse pioneirismo do Einstein no tema de qualidade e segurança do paciente, e é muito bom ver que existem esses pilares, não apenas mostrando a capacitação interna do corpo clínico, mas também de formação de fellows, mas também desenvolvendo outros profissionais através de colaborativas, dos especialistas em melhoria, que agora eu já imagino que são mais de 100, espalhados pelo Brasil, que estão ajudando a revolucionar a saúde, não só do Brasil, mas trazendo benchmarks para a América Latina como um todo. E seguindo, antes de falar do fórum, que vai ser um tema muito interessante, agora eu queria comentar um pouco sobre o... a quíntupla meta, né? O quíntuple aim. O que é esse objetivo? Quais são essas cinco metas? E como que o Einstein tem trabalhado nisso? Bem, uma das grandes contribuições do IHI, especificamente do Donald Barrick, né? que foi o sócio, que é o presidente emérito fundador do IHI, em 2007 ou 2008, ele publicou um artigo em que ele propunha, junto com um colega americano, a adoção por todos os stakeholders dos sistemas de saúde, ou seja, prestadores, operadores de saúde, fornecedores da indústria, materiais e medicamentos, agências reguladoras, governamentais, que todos perseguissem o mesmo norte. E esse norte sendo a tripla meta, né? A meta tripla, isso é o triple aim, como a gente chama em inglês, que eram esses três elementos, né? Primeira meta, experiência com o cuidado, que diz respeito à qualidade com todos os seus atributos, né? O que é qualidade, segurança e saúde. Além disso, o desfecho clínico do paciente e a experiência do paciente. Tudo isso envelopado naquilo que eles chamaram, então, de experiência com o cuidado. Então, como é que a gente melhora a experiência com o cuidado, não só preocupados com os aspectos técnicos de qualidade e segurança, mas também com a experiência do paciente, né? E a mensuração daquilo que é mais importante, que são os desfechos de longo prazo. A segunda meta, a redução do custo per capita. E acho isso, na época, já foi uma coisa revolucionária, porque estava se dizendo ali que não existe qualidade a qualquer custo, né? Mas, ao contrário, a gente só faz sentido a gente falar em qualidade quando a gente, para a mesma entrega de qualidade, reduz custo, ou para o mesmo real gasto, a gente entrega uma qualidade crescente, cada vez melhor. Acho que isso depois até ganhou uma poupagem até um pouco mais radical, a partir dos anos 2010, na medida em que o IHI começou a propor que a saúde tenha que buscar consumir menos recursos, a saúde, e os sistemas de saúde têm que buscar consumir cada vez menos recursos dos seus países, né? Para que as pessoas possam investir em tecnologia, em bem-estar, em felicidade na vida e no trabalho, né? E as atividades humanas não fiquem só tão voltadas para as questões de saúde e doença. A terceira meta tem muito a ver com tudo isso porque ela diz respeito à saúde populacional. Então, eu gosto de usar um exemplo do que a gente fez aqui com o nosso programa de coluna. A gente lançou um programa de segunda opinião em coluna em que a gente conseguiu melhorar desfechos, a gente conseguiu reduzir a indicação de cirurgias desnecessárias, né? Então, a gente conseguiu reduzir custos, conseguiu melhorar desfechos, então, parecia ser perfeita a triplanela. Entretanto, a gente não foi nas indústrias ou nas empresas para implementar a prevenção de doenças da coluna com ginástica laboral, né? ou com ações voltadas para a ergonomia no trabalho, né? E não faz sentido a gente pensar em ter programas para reduzir superindicação cirúrgica em coluna. Quando a gente poderia estar, na verdade, prevenindo os problemas de coluna, a gente nem teria o problema da superindicação, né? Essas pessoas não ficarem doentes da coluna, esse é o melhor sinal possível. Então, a tripla meta naquela época, no final dos anos 2000, era um conceito muito avançado. E muitos dos stakeholders foram progressivamente adotando isso. Eu diria assim que até 2015 a gente já tinha todos os stakeholders da cadeia de saúde falando em triple A, eu vi eventos acontecendo sobre triple A, etc. O que mudou de lá para cá é que ainda um pouco antes da pandemia apareceu a ideia pelo próprio IHL de uma quarta meta que seria a saúde e o bem-estar dos profissionais de saúde. E ela vem num tempo melhor, assim, impossível. Uma vez que durante a pandemia a gente teve todo esse problema dos profissionais de saúde ficando sobrecarregados, profissional do ano em 2020 pela revista Time, profissional de saúde, não era uma pessoa, mas uma categoria profissional e a representação numa foto na capa da Time era um profissional de saúde com aquele machucado da máscara. A gente teve muito problema de saúde mental, teve problema de burnout durante a pandemia e mostrando a importância disso, da questão da saúde e do bem-estar dos profissionais de saúde, algo que em alguns momentos tomou a roupagem de joy in world, como é que a gente traz a alegria, a felicidade no trabalho. Então, isso passou a ser um quarto elemento muito importante nesse conjunto, passou a ser a quadro planeta. E, por fim, agora, no final de 2021, uma publicação pelo presidente atual do IHI, o Kedar Marti, em que ele propôs uma quinta meta, tornando, então, a evolução completa de tripla meta para quinta meta. A quinta meta é a meta da equidade. Essa equidade diz respeito a tudo, não só a saúde, acesso aos serviços de saúde ou a prevenção, mas a equidade no sentido de educação, de a capacidade das pessoas se realizarem enquanto indivíduos na sociedade e para que todos tenham mesmo o direito até de buscar isso e as condições de buscar isso. Então, passou a ser um ideal, talvez até se a gente pudesse resumir todas as cinco metas numa meta só, eu colocaria a equidade como aquela mais importante que pode engolir as outras. Acho que a equidade passa a ter uma importância muito grande nesse contexto. Excelente. A adaptação do triple M para o quinto pro M realmente é inevitável, a gente observa que falar de equidade e falar de melhorar a experiência do cuidado do profissional de saúde foram essenciais na pandemia e a pandemia só demonstrou que já havia essa necessidade, não só por parte dos gestores de saúde de observarem a importância desses temas, mas até mesmo do corpo clínico entender que faz parte da cultura institucional ter esse cuidado de olhar para o paciente, para o colaborador, olhar para cada paciente de uma forma diferente, então é interessante a incorporação de diferentes metas agora no quinto E agora gostaria de falar um pouco sobre o fórum, é um tema que muitos ouvintes vão querer saber, o fórum que já vai estar chegando em setembro, como já na sua sétima edição, o fórum latino-americano de qualidade e segurança do paciente, muito além do ESG. Tratando desse tema ESG, quais são as expectativas desse tema, quais são os highlights que vocês terão no cronograma do evento? Muito bom, Fernando, então o ESG, só para alinhar isso logo de início, ele diz respeito ao meio ambiente, tem gente que chama de ASG em português, em inglês, é o E por conta da palavra environment, o S é de social e o G é de governança e ética, então o ESG é uma sigla que se tornou universal agora para tratar das questões que dizem respeito ao meio ambiente, toda a questão da equidade social também, tão importante e também como é importante que os níveis de governança sejam das empresas ou seja, das instituições governamentais dos países, estados, que todas essas funções tenham alinhamento, especialmente quando a gente fala sobre o nosso desafio global em termos de meio ambiente, de aquecimento global, de alterações climáticas que vão provocar, se a gente não conseguir reverter esse cenário, vão provocar no futuro sofrimento, mortes, deslocamentos humanos que vão piorar as questões de equidade, a gente vai ter mais e mais refugiados, vai ter guerras, então hoje está nos jornais isso, até o Brasil, mesmo estando distante, tem recebido imigrantes, além do Afeganistão, tem recebido imigrantes refugiados, também da Ucrânia, da Ucrânia, da África, do Haiti, com todos os problemas que aconteceram aqui, ou mesmo da Venezuela, a Venezuela não tem um problema de furacão, de terremoto, alguma coisa desse tipo, mas ela tem um problema político, um problema econômico, político, grande, também que é levado as pessoas a fugirem do país, a se refugiarem em países vizinhos, e isso acontece, também não acontece só no Brasil, acontece em todos os países da América Latina. Então, a questão do ESG tem essa conotação, ela tem impactos na saúde muito importantes, na saúde, eu diria assim, das atividades humanas ou das várias indústrias, é a última da lista onde as coisas se rompem, é onde a gente vai pagar as contas, onde a gente vai ver pessoas muito doentes e vai ter mortes, etc., e sofrimento. Muito além do ESG, é um tema, então, antes de falar disso, é importante entender que isso passou a ter uma conotação econômica importante, econômica financeira. Então, é muito comum que grandes empresas ou até países busquem uma classificação de bons pagadores junto a agências que a gente chama de ratings, que são as agências que classificam essas instituições do ponto de vista financeiro. De um tempo para cá, passou a ser inaceitável que essas classificações olhassem tão somente a questão econômico-financeira, mas que elas acoplassem a questão do ESG também. Então, hoje, para você ter um selo de bom pagador e ter acesso a crédito barato, você precisa demonstrar que você tem boas práticas de ESG, você precisa conquistar um selo, como se fosse um selo de aflitação para isso. Muito além do ESG, por que a gente escolheu esse tema? Porque hoje, infelizmente, algumas empresas ou até países não reportam corretamente os seus dados e tentam conseguir o acesso a esse tal crédito barato sem revelar os dados corretos. Ou, pior ainda, às vezes nem se importam com a questão do ESG. Então, acho que essa é uma das condotações do muito além do ESG. A gente quer discutir com toda a transparência algo, por exemplo, que se chama em lese greenwashing, que é aquele ato de algumas empresas de esconder os seus verdadeiros dados ou de enganar os seus relatórios colocando dados errados, ou falsos dados com relação ao seu desempenho. Mas, além disso, acho outra conotação de muito além do ESG é disso respeito justamente aqui do planeta. Então, a gente não vai falar só das questões ambientais, mas, especialmente, quando a gente fala social e da governança, tanto no I, como no ESG, a gente vai ter impactos na saúde importantes, de toda essa questão climática. Então, a gente vai falar bastante sobre, desde o impacto da indústria da saúde nas questões ambientais e sociais, como o inverso, né? Então, o impacto dessas alterações climáticas e sociais que a gente vem passando no mundo sobre a saúde das pessoas. A gente também vai falar bastante sobre as questões de equidade, vai falar sobre as questões desses deslocamentos humanos e de como isso gera uma pressão sobre a saúde, sobre o sistema de saúde nos vários países, até com perseguições políticas, a gente está passando por um momento difícil no mundo hoje, com ódio e etc. Então, tudo isso vai ser de alguma forma abordado nesse evento. A gente quer trazer uma discussão bastante atual daquilo que aflige hoje a humanidade do ponto de vista não só de saúde especificamente, mas de todo o restante. E a ideia também é que a gente, enquanto uma indústria de saúde, seja o carro-chefe no sentido de conscientização das outras indústrias, dos CEOs das outras indústrias, dos governantes, com relação à importância desse tema, que tem que ser levado muito mais a sério. O fato é que a gente não está conseguindo até aqui reverter a tendência de aumento da temperatura global e o que se estima é que até o final do século, se continuar nesta tendência linear, e a gente não conseguir fazer uma reversão, a gente vai ter um aumento do nível dos... Isso é só uma das consequências, certo? A gente deve ter um aumento do nível dos mares de seis metros, algumas cidades do mundo vão desaparecer até lá, não é tanto tempo para tudo isso acontecer. A gente vai ter alterações climáticas e mudanças abruptas do clima, tanto para frio como para calor, com grandes impactos. O próprio IHME, que é a instituição nos Estados Unidos, financiada pela Fundação Gates, que faz todo o cálculo de carga de doenças, Global Burden of Disease, publicou recentemente o impacto do calor, especificamente. O calor é só uma das coisas que aflige a humanidade no ponto de vista de saúde como consequência dessas alterações climáticas. Então, só o que a gente já está passando em termos de mortes e doenças causadas pelo calor excessivo, e a gente, olha só, isso não acontece só em países quentes, a gente está falando de calor excessivo na Sibéria, no norte da Europa, com impactos com doenças, com mortalidade, o Institute for Healthcare Metrics and Evaluation, o rede de Evaluation. Então, houve uma comunicação do IHME, Global Burden of Disease, no final do ano passado, a respeito disso, inclusive com recomendações de como tratar isso com novos protocolos, novos care pathways para cuidar de pessoas vítimas dessas situações e como é que a gente atenua isso, como é que a gente previne isso também de acontecer nas populações. Então, tudo isso vai ser abordado. Só para falar um pouquinho de estrutura, no primeiro dia a gente tem um pré-evento que acontece na segunda-feira, no dia 12 de setembro, onde a gente tem um think tank de políticas públicas, onde a gente esse é um encontro de secretários, ministros de saúde, pessoas das áreas de regulação dos vários países e estados da América Latina, que vão discutir temas em comum dentro dessa temática do ESG. Na verdade, eles escolheram um tema específico dentro dessa temática, chamado saúde planetária. A gente tem um chief nursing officer day, que vai acontecer logo depois, e no final do dia a gente tem um CEO day. O CEO day vai ser bastante interessante porque a gente vai trazer alguns alunos aqui da Faculdade de Medicina e Enfermagem que vão trazer como se fosse um manifesto deles para ser discutido em mesas onde a gente vai ter um mix de CEOs de diferentes partes da indústria da saúde e mais ou menos vão colocar um desafio através desse manifesto sobre o que eles entendem que tem que ser feito nos próximos anos e o que os CEOs estão dispostos a fazer. O que eles já estão fazendo certamente é menos do que necessário. Então vai haver ali um pouco de conflito saudável geracional nesse sentido. Aí na terça e na quarta-feira dia 13 e 14 a gente tem o fórum em si são quatro keynotes depois dos keynotes da manhã a gente tem um breakout com até 13 e 14 salas com temas diferentes acontecendo ao mesmo tempo a gente tem um keynote no final do dia todos os keynotes são relacionados logicamente essa mesma temática do ESG no segundo dia a gente tem a mesma coisa no final do dia a gente tem a entrega do prêmio Júlia Lima e mais um prêmio dos melhores trabalhos científicos esses prêmios são voltados a reconhecer os melhores trabalhos especialmente na área de segurança do paciente como parte da premiação a gente vai oferecer cursos de especialistas de melhoria do IHI é um curso bastante diferenciado de muito valor para a carreira das pessoas muito caro a gente espera a gente nesse momento já tem mais de 60 trabalhos inscritos até lá eu espero que a gente passe nos 600 se Deus quiser e vem trabalho de toda a América Latina efetivamente por fim nós temos um dia de pós-fórum que acontece na quinta-feira quando a gente vai ter as visitas para quem quiser conhecer o sistema Einstein então a gente tem desde as nossas estruturas até passando para os nossos programas e projetos que vão estar todos disponíveis são mais de 10 opções diferentes para quem ficar mais um dia para conhecer os cases do Einstein isso é importante durante o segundo e o terceiro dia que são os dias do fórum em si a gente não vai ter quase nada de conteúdo do Einstein e isso porque uma vez que a gente já está oferecendo o local e a programação toda a organização a gente não quer que isso seja caracterizado como um evento do Einstein um evento da América Latina por isso todo o que diz respeito às experiências do Einstein vai se mostrar só depois do fórum para quem quiser ficar mais um dia e a gente além disso nesse dia de pós-fórum a gente vai ter alguns lounges que são alguns dos nossos patrocinadores vão apresentar os seus cases a gente também vai ter algumas áreas do Einstein do IHI que estarão lá a gente vai ter por exemplo um parceiro nosso que é o City of Hope na área de Oncologia que vai ter um lounge específico vai poder falar do que está fazendo do ponto de vista por exemplo de medicina de precisão ou de terapia celular vai falar bastante de tecnologia a gente vai ter um lounge específico do nosso escritório de excelência onde a gente vai mostrar exatamente aquilo as nossas colaborativas a gente tem colaborativas hoje que estão sendo conduzidas pelo escritório de excelência algumas em parceria com outros hospitais sinotrópicos tem a colaborativa do parto adequado que já conseguiu alguns resultados importantes no Brasil na redução de a quantidade de partos cesáreas enquanto a gente melhora também a segurança do parto no Brasil uma outra colaborativa específica para mortalidade materna uma outra chamada saúde em nossas mãos que visa reduzir as infecções hospitalares em mais de 200 UTIs públicas pelo Brasil então todas essas colaborativas vão estar lá sendo apresentadas pelos próprios hospitais que participam que estão sendo beneficiados de participar dessas colaborativas apresentando seus cases de sucesso e de alguma forma a gente estará divulgando a metodologia do IHI de colaborativas para que a gente possa estimular que mais colaborativas surjam no Brasil para beneficiar a população como um todo então essencialmente é isso a gente espera que seja um tema diferente e que traga realmente ajude as pessoas a mudar a mentalidade porque a gente começa a resolver os problemas que vão nos afetar aí no futuro Perfeito doutor Miguel realmente o fórum do IHI em qualidade de segurança do paciente sempre traz temas muito inovadores pude participar de edições passadas e a gente pode perceber que cada participante sai não só com esse olhar de inspiração para melhorar o sistema de saúde que está atuando mas também podendo abrir caminho para novas parcerias ou até mesmo conhecendo outros sistemas como benchmarking e podendo trocar pelo networking entendendo como replicar na sua instituição e é interessante ver também que tem esse espaço tem tanks tem o CEO Day tem as visitas então oportunidade que não falta para líderes de saúde profissionais de saúde poderem interagir e aprenderem cada vez mais a colaboração que é chave para trazer melhores desfechos na instituição na prática médica então realmente é muito inspirador ver tanto um cronograma tão completo do evento por fim doutor Miguel o senhor teria mais alguma consideração para os ouvintes? eu acho que esse tema que vocês trouxeram hoje da quinta meta é bastante importante aquela premissa inicial da tripla meta de que ela poderia ser um norte que ajudasse a desfragmentar os sistemas de saúde eu acho que ela ainda permanece eu tenho vou colocar isso como uma uma feria de que se os prestadores os hospitais as clínicas os laboratórios as operadoras de plano de saúde e outras fontes pagadoras do sistema de saúde a indústria de fornecedores de materiais e medicamentos as áreas regulatórias as sociedades e associações representantes de classes de médicos enfermeiros etc se elas realmente se unirem com este propósito buscando este mesmo norte a gente vai começar a ter mais e mais ações de colaboração entre esses elementos da cadeia de saúde e acho que os problemas vão começar a se resolver de maneira muito mais fácil eu acho que é um tema bastante importante fico contente de vocês terem me chamado para falar desse tema que é um tema que me apaixona e por isso agradeço muito a oportunidade Fernanda muito obrigada doutor Miguel pela participação a discussão realmente foi muito esclarecedora completa e eu acho que agora os ouvintes vão ficar motivados para se aprofundarem no assunto não só para visitarem o fórum como também se aprofundarem no tema de Quinto Planeta esperamos que tenham gostado do episódio para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein acesse AcademiaDigital.Einstein.br